Hahahaha Aqui ele tava parado, tipo... Não! Eu rolei no pilar do Gustavo Ah, eu tô de boa Hahahaha, super Fale o vídeo Tá vai Mais um... Ah, tá acabamando Oh, olha que... Descabamos Oh, olha que... É... Lá foi ele É... Lá foi ele Lá foi ele E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que ganhar mais Matou Eu não dou dano nele, assim Não, eu também não Matei Não O... 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 Sim, você deveria Hum... Caralho... Caralho, eu a mãe despegar muito forte Eita O... Ei O que é isso? Eu vou pegar a f1 Ah, eu vou pegar a f1 Que legal! E aí 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 É um sacrifício, tá com a Inglis King desse jeito Nossa, ele morreu Agora ele vai morrer Ele nem no fogo Vai agora É, sim Ele tá mais tag no fogo Não gosto de rádio com a vida inteira aqui É ruim da cara dele Sim Não sei se que nós vamos ver Não sei se que nós vamos ver Vamos ver